Olá! Nossa entrevista de hoje é com a professora Marivane Araújo, do Departamento de Ciências Sociais. Ela vai falar um pouco sobre a primeira turma de especialização em História da África e Cultura Afro-Brasileira, um curso que está sendo oferecido aqui pela Universidade. Olá, professora! Muito obrigada pela presença. Obrigada! Eu que agradeço. É muito interessante esse curso, né? História da África, pensando em que vocês resolveram aí criar essa especialização. Olha, esse curso é uma demanda dos professores. Nós já tivemos, há dois anos atrás, um curso de extensão que tratava desse assunto. E naquele momento, vários professores, alunos, alunos da nossa graduação de História, Ciências Sociais, mostraram interesse em fazer uma especialização. Então, agora, a gente está oferecendo essa especialização especialmente para os professores, mas não exclusivamente. Todos aqueles que tiverem nível superior, tiverem interesse, podem fazer. E as inscrições são até quando? As inscrições são até o dia 16 de outubro. E, professora, a preocupação de vocês também é que esses estudos aí contribuam, né, para minimizar esses conflitos raciais, não é? Exatamente, exatamente. Nós temos um problema no Brasil, com o que diz respeito a relações raciais, que é um tema que as pessoas têm muito constrangimento em falar, muito receio em falar. Mas isso só agrava o problema. O silêncio sobre essa questão só faz aumentar o problema. Então, a nossa opinião é que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente der visibilidade a esse problema, maiores são as chances de resolver o problema da discriminação racial, do preconceito, da intolerância religiosa, que é um outro problema que a gente tem enfrentado, tem percebido, tem vindo a aumentar na nossa sociedade. Então, fazer a discussão sobre relações raciais é trazer à tona um problema que ele está aí, está latente, né? Acho que as pessoas têm muito receio em discutir. Uma das questões também que essa especialização vai tratar aí é a aplicação da Lei 10.639, né? Que é aí a obrigatoriedade das escolas ensinarem a cultura afro-brasileira. Isso mesmo. A Lei 10.639, ela fala da obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira no ensino fundamental. Todas as escolas, escolas públicas ou escolas privadas, elas devem tratar desse assunto. E o que nós temos visto é que o professor, ele não tem conhecimento, ele não sabe da necessidade dessa obrigatoriedade, né? Então, a gente quer ajudar o professor, né? O professor que queira fazer essa discussão. E é bom lembrar o seguinte, aqueles que querem e aqueles que não querem, eles estão obrigados a tratar desse tema. Então, é bom que eles venham e aprendam e compartilhem também o seu conhecimento. Por que é tão importante que o aluno do ensino fundamental aprenda a história da África? Boa, muito boa a sua pergunta. Pelo seguinte, porque a África, eu vou falar uma coisa óbvia, muito óbvia, mas talvez pela sua obviedade ela seja esquecida. A África faz parte da história mundial. A África faz parte, a África e a sua cultura e as suas características, a sua história, seus costumes, fazem parte da história mundial. Assim como nós aprendemos a história da Europa, da Ásia, da América, nós temos que aprender a história da África também. Esse é um ponto, né? Que é óbvio. E uma outra coisa que se acrescenta a isso é que a história da África tem muito a ver com a história do Brasil. Muitos de nós, não só negros, como eu, mas muitos de nós brasileiros, nós temos na nossa história, na nossa tradição, muitos elementos que têm uma origem africana. A África contribuiu para a nossa história, contribuiu e contribui. Então, falar sobre a África é importante por essa característica histórica. Uma outra coisa é que o Brasil é o segundo país com maior população negra no mundo. Primeiro é a Nigéria, segundo é o Brasil. Não dá para essa população toda ser invisibilizada, né? Porque é isso que acontece. Na escola, se a gente for ver o calendário escolar, se a gente for ver as discussões, a questão da população negra, ela é invisibilizada. É como se não tivéssemos negros no país, na escola. Isso é muito triste, né? Isso é um erro, um equívoco que deve ser corrigido. Nós devemos dar visibilidade a todas as pessoas e aos negros, inclusive. E não podemos negar também que até os brasileiros aí, que são descendentes de europeus, têm suas raízes também africanas, não é mesmo? É verdade, é verdade. É bom lembrar, por exemplo, que o fóssil mais antigo encontrado no mundo de um ser humano é de uma africana, né? Um fóssil africano. Então, isso a gente pode deduzir daí que a primeira mulher, que é uma mulher mais antiga, né? É uma africana. O que significa que todos nós temos um parentesco, uma proximidade. Então, essa lei diz respeito especificamente à África. Chama atenção para a introdução da questão da África e do povo negro na nossa historiografia. Mas eu gostaria de chamar atenção para o fato que, quando isso é feito, a gente fala de diversidade. A gente fala de muita gente. A gente não fica exclusivamente falando de uma educação eurocêntrica. Sim. Dá para a gente resumir o conteúdo dessa especialização? Quais vão ser aí as principais disciplinas do currículo? Essa já é uma questão mais difícil. Nós vamos oferecer 12 disciplinas e tentando o máximo possível abordar diferentes temas. Então, nós vamos falar, obviamente, da história da África. Um pouco da história da África. É bom lembrar que a África é um continente. Então, a gente não vai poder, não tem condições de falar, de abordar toda a história. Mas, então, a história da África, a gente vai falar sobre práticas religiosas. A gente vai falar sobre exercício, práticas corporais relacionadas à África. A gente vai falar sobre a aplicabilidade da lei das 1639. A gente vai falar das equipes multidisciplinares. A gente vai falar do pensamento social brasileiro, o negro no pensamento social brasileiro. Vamos discutir a questão da educação, do ponto de vista dessa aplicabilidade. Enfim, são várias disciplinas com diferentes professores que vão discutir sobre formas diferentes e a questão do negro no Brasil, no Brasil e no mundo. Tudo bem, professora. Então, as aulas serão aos sábados, né? De manhã e à tarde. A partir de quando? Quando começa? A partir do dia 17 de outubro. Os interessados, então, devem acessar o site. Devem acessar o site e fazer a inscrição. A inscrição é online, pode imprimir o boleto para pagar a matrícula e a inscrição. Pode ser feito tudo online. Mas se houver alguma dúvida, pode ligar no telefone 3011 5028. Muito bem. A professora Marivane Araújo falando sobre a primeira turma de especialização em história da África e cultura afro-brasileira. Bem, professora, muito obrigada, então. E eu gostaria que a senhora reforçasse esse convite, então, a quem se interessar por essa especialização, que ela é extremamente importante, não é? Sim. Eu convido a todos que têm interesse em fazer a discussão sobre relações raciais no Brasil, fazer a discussão sobre a história da África e da cultura afro-brasileira, que é um tema tão importante, tão pertinente, que, infelizmente, nós conhecemos muito pouco. Então, eu convido a todos, professores, alunos, enfim, a todos que querem aprender um pouco mais, a virem participar da nossa especialização. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço. Legenda Adriana Zanotto